Olá, bom dia! Vamos fazer nossa avaliação de matemática! Oba! Vamos lá? Avaliação de matemática, a Pró vai subir aqui um pouquinho. Ó, avaliação de matemática da primeira unidade. Qual é a letra que contém duas dezenas e sete unidades? A dezena é um e duas. Você vai somar uma mais a outra e ver as unidades. A letra que você achar correta, você vai e marca. Cuidado! Qual é o valor da soma de 36 cadernos com 72 livros? Qual é? Qual é? 109? 108? Ou 110? 10? Ih, a Pró não sabe mais, não. Qual é a sequência que está correta? Letra A, letra B ou letra C? Prestem atenção! Os números podem ser salteados, mas contanto que estejam na ordem certa. Encontre o valor da subtração correta. Letra A, 87 menos 34 é 43, 53 ou 35? E aí, o que vocês acham? Vamos lá! Observe alguns alunos do segundo ano e responda. Olha os alunos aí, quem é quem? Quem sabe me dizer quem é quem aí? Hum, vamos lá? Espera aí, que eu vou subir aqui mais um pouquinho. Letra A. Nessa turma tem quantos meninos? Vocês vão, contam quantos meninos tem. E marca aqui, ó, se é A, se é B ou se é C. Letra B. E quantas meninas com cabelo preso? Vocês vão lá dar uma olhadinha. Letra A é 3? Letra B é 2? Ou letra C é 1? E aí, o que é que você me diz? Quantas meninas estão de cabelo preso? Então, sexto, resolva os probleminhas. Letra A. Maria tem 35 bonecas e deu 13 bonecas a Joana. Com quantas bonecas Maria ficou? Vocês vão diminuir. 35 menos 13. Letra A, 27. Letra B, 28. Ou letra C, 22. E aí, o que é que vocês acham? Resolvam os problemas. Letra A. Jair mantém um jogo de 36 peças e ganhou mais 42. Com quantas peças Jair uma ficou? O jogo de Jair uma ficou com quantas peças agora? Porque ela tinha 36. E ganhou mais 42. Ficou com 78. 87. Ou 77? Eu acho que esses aí vocês vão acertar de cheio. É só fazer a soma. Vamos lá? Oitavo. De acordo com os meses do ano, responda. Letra A. Qual é o quarto mês do ano? Letra A. Maio? Letra B. Abril? Ou letra C. Março? E aí, o que é que vocês acham? Qual desses? Nono. Qual é o mês que se comemora o dia das crianças? Letra A. Agosto? Letra B. Setembro? Letra C. Outubro? Qual desse mês? Ai, eu esqueci. Meu Deus do céu. Ai, não sei não. Qual é o mês? Mas a criançada sabe qual é o mês das crianças? Observe a imagem e responda. Eita, quanto garotão aí, quanta menina. Presta atenção na imagem, que a prova vai fazer pergunta. Tem o professor, os alunos. O que mais? Vamos lá. Quantas pessoas tem nessa imagem? Ai, vocês vão contar. Todas as pessoas. Letra A tem 11. Letra B tem 10. Ou letra C tem 12. Você marca a letrinha certa. 11. Quantos sapatos aparecem nessa imagem? Vocês voltam pra aqui, ó. Tem, ó. Até lá no final. Tô vendo sapato aqui, sapato aqui, aqui, aqui. Rosa, azul, rosa, marrom e preto. Ah, quantos sapatos tem? Letra A, 11. Letra B, 10. Ou letra C, 12. Ah, não. Do sapato é o de baixo, 11. Letra A, 8. Letra B, 7. Ou letra C, 6. Vamos lá. Responda a tabela. Observe a tabela e responda. A tabela, a gente tem aqui, aquela mesma tabela da revisão, ó. De 1 a 50. Aqui a Pró colocou, aí. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra F. Vamos lá. Do décimo segundo. Qual é a letra onde todos os números, todos os primeiros números são 4? Qual é a letra? Vocês vão aqui procurando, ó. Achei, Pró, aqui, ó. Todos os primeiros números são 4. Que letra é essa? Você vem aqui, ó, e marca. Décimo terceiro. Qual é a letra em que todas as colunas só aparece um número? Um número? É um número só. Não é o número 1 na frente, não. É um número, ó. Cabela, cabela. Aqui, ó. Ó, a coluna, ó. Muito bem. Quantas unidades tem nessa tabela? Unidade, unidade, unidade. Aí vocês vão lá contar. Cada casinha é uma unidade. Tã, tã, tã. Quanto será que tem? Vamos lá? Décimo quinto. Marque de acordo com a ordem das formas geométricas. Qual é a primeira forma? Qual é a segunda? Qual é a terceira? E qual é a quarta? A Pró não colocou o nome em cima, mas a Pró vai pedir aqui pra saber se vocês vão acertar. A, retângulo, círculo, triângulo e quadrado. B, retângulo, círculo, quadrado e triângulo. Letra C, retângulo, triângulo, círculo e quadrado. Só me responda. Na turma do terceiro ano. Na turma do terceiro ano, há 45 alunos. Então, nessa turma tem quantas dezenas e quantas unidades? Uma dezena é? Então, vocês vão somar. Se é 45, vocês vão me dizer quantas dezenas tem e quantas unidades. Décimo sétimo. Em uma festa de formatura, há 57 pessoas. Quantas dezenas e unidades de pessoas tem nessa festa? Letra A, uma... Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Letra A, sete dezenas e cinco unidades. Letra B, sete unidades e cinco dezenas. Hum? Letra C, cinco dezenas e sete unidades. Hum, quem será que vai acertar isso? Décimo oitavo. Complete o quadro numérico. Peraí que a prova vai consertar aqui, ó. Quadro. Puxa aí. O quadro numérico com os números que faltam. Ó, ó o quadro aqui de um a trinta. Quais são os números que faltam? A letra A, a letra B ou a letra C? Ó, tá vendo? Vocês vão me dizer quais são os números que faltam aqui e responder. Se é A, se é AB ou se é C. Resolva os probleminhas corretamente. Marcos tem sete carros. Ana tem quatorze bonecas. E Davi tem doze motos. Qual é o total do brinquedo dessas crianças? Aí vocês vão fazer a soma. Vamos dizer CA, trinta e três. CAB, trinta e quatro. CAC, trinta e cinco. Vigésima questão. Lucas tem dezoito jogos de montar. E Luan tem dezessete. Qual o total de jogos de Luan e Lucas? Vamos fazer a sominha também. Boa sorte. Faça a avaliação com bastante atenção. Após terminar, pode enviar para a pró. O e-mail dela tá aí. Aqui é como vocês vão estar escrevendo no e-mail. Numa folha. Não sei se vocês vão entregar no colégio. Pode ser entregue também no colégio. Que a pró vai lá pegar todas as avaliações pra corrigir. Um beijo. Boa sorte. Faça com bastante atenção. E aí